YouTube! Dynamite Battle tem várias ideias boas e é uma temporada subestimada e eu posso provar! Eu estava analisando dois Beyblades meus em específico que são os rivais dessa temporada e estava percebendo umas semelhanças extremas entre esses dois e como eles chegaram ao mesmo ponto e ao mesmo tempo não chegaram. E como eu sou um dos poucos seres humanos que gosta desse anão rebaixado emo aí então eu vou fazer esse videozinho que é pra fazer como se fosse a versão perfeita de Dynamite Battle. Inclusive vou falar de algumas coisas que tem no mangá que também seriam muito bem-vindas para desenvolvimento do personagem. Ainda mais considerando que tem muitas ideias diferentes do mangá para o próprio anime. E sim, eu estou dando uma de Daniel Fernandes porque o jeito que esse homem explica sobre narrativa é perfeito para esse vídeo. Então, simbora. Dynamite Battle tem uma ótima introdução como anti-herói. O fato dele estar trabalhando no sistema Dynamite Battle como um todo enquanto estava rolando torneio de Sparking é simplesmente bom. porque enquanto tinha gente ficando forte, ele já estava ficando mais forte ainda. E tudo melhora mais ainda quando a gente vê que os malucos ficam de caras e bocas não sabendo como é que ele funciona, não sabendo porque ele não para de girar e nem nada do tipo. E ao longo da série eles vão tentando entender como é que funciona esse sistema. Porém o problema aqui é que eles alargam bastante a partir do episódio 4 essa questão de poder introduzir o Dynamite Battle e o ajustamento do Sekouro Ragnaroki e ficam desenvolvendo outras paradas. Sem contar o desaproveitamento total dos modos High e dos B's enquanto decorrer da série. Ah, mas veja bem, o modo High já não é muito utilizado pelas pessoas aqui na vida real, então por que utilizar ele no... Irmão, cala sua boca! Porque se essa merda tá no bem, é pra usar, não interessa se o povo não usa. Bota no anime de alguma forma. E o segundo problema é o próprio Dynamite Battle em si. Se tem coisas que eu mudaria nesse peão, seria as seguintes coisas, a blade e a ponta. A Dynamite pode sofrer um desgaste muito excessivo e ficar praticamente redonda. Essa merda não é uma blade de ataque. Tinha que ter mais recuo, tinha que ter pontos muito mais elevados nisso daqui. E a ponta do Venture é interessante, entretanto eu colocaria ela um pouco mais grossa. Ele não tem tanta aceleração e... É meio paradão demais quando tá gasto. Vira quase um ataque estacionário só com uma... Bordinha aqui, é tipo um Unite com borracha grande, sei lá. Essas pequenas mudanças sim, deixaria o bicho quase perfeito. E aí com as Gears ele viraria, aí sim, o Perfect Dynamite Battle. E apesar de enrolar, eles trouxeram o desenvolvimento dos personagens do Bell e do Hanzo pra eles virarem amigos. Poderia ter feito isso durante a decoração, aí poderia, mas... Já que isso aí até é feito com o próprio Bassara, mas eu já chego lá. As lendas serem o escalamento de poder do Bell e do Bell foi uma boa jogada. Nas batalhas transmitidas, o Bell implantou uma curiosidade nas lendas sobre a questão desse Bey da Unite Battle e por que ele não para de girar tão fácil assim. É em torno dele que as coisas estão girando, querendo ou não. E é por causa dele que eles acabam fazendo seus Bey da Unite Battle também. E o T-Long, no Sever Valkyrie, Vanish Fafnir e ainda por cima, Astro Esprega. E vendo isso, o Bell não quer ficar pra trás. Ele foi o motivo deles ficarem mais fortes, então ele também tem que ficar mais forte. Acho que o melhor exemplo que eu posso utilizar seria o do próprio Shu em Dynamite. Ele não tá ali por algum mal superior ou alguma coisa do tipo, ou sei lá o que. Ele só tá ali por curiosidade. O que ele fez foi simplesmente ir lá e cutucar a onça com a vara curta. E aí, pasme, a onça ficou bem irritável. E é daqui pra frente que a gente fica vendo essa ideia do Bell querer fazer o Bell se tornar um Bey perfeito. E se eles quisessem aprofundar um pouquinho mais esse enredo, isso com certeza ficaria perfeito. Sem falar que isso deixa o personagem descansar, né? Porque na temporada anterior ele teve que resolver uns B.O. aí com o aluno dele. A abordagem do Lui no mangá é ruim e boa ao mesmo tempo. Rage Long no terceiro utilizado de escada de poder pra mostrar o quão o Dynamite é potente. É bom porque realmente um Dynamite pode ganhar de um Rage, mas é ruim por causa que o Rage também pode ganhar do Dynamite. Então seria melhor ter deixado aquele episódio em que o Valt enfrenta o Bell pra ele ser o escalamento de poder e chamar a atenção das outras lendas para o Bell. Assim sobrando mais espaços pra episódios pra desenvolver mais questões do anime. Entretanto, a abordagem de como o Lui é uma potência quando ele traz Guilty Long nos à mesa é muito boa. Sem contar do momento que o próprio Lui afirma que o Bell tá copiando ele com os dragões de metal. Eu não gosto do fato do Lui ter feito a L-Gear para o Bell e ainda por cima ter participado de decisões. Ele faz o Bell querer se tornar mais ainda um vilão dessa história. Entretanto, o conceito do tal caminho do demônio que ele comenta é algo que se o Bell descobrisse por si só e queresse fazer por si só, seria muito melhor aproveitado. Mas no mangá é mais interessante como o Lui é derrotado porque primeiro que o Bell não está com todas as Gears, até porque o Lui só entrega a pele no final da batalha. E também ele utiliza esse tal lado demoníaco aí. No anime eles só usam o poder do... vão usar todas as nossas Gears. O desenvolvimento da rivalidade Rashad e Bell tinha que se mesclar com o mangá e com o anime. Bell e Rashad são farinha do mesmo saco praticamente. Se a gente analisasse e desenvolvesse um pouco mais aquele tema que eu comentei de um bem perfeito, seria muito melhor aprofundar essa rivalidade. Para o Rashad, o que ele quase tinha como perfeição era o Valt e a Valkyrie. Ele utilizava até o mesmo bem e o mesmo lançador que o Valt, sempre tentando ser melhor do que ele com as coisas que o Valt tinha. E não como ele. E o Bell faz literalmente a mesmíssima coisa, só que nesse caso buscando partes dos bays para tornar o Bell é o perfeito. E seria um equilíbrio perfeito se a gente pegasse o Rashad do mangá e mesclasse com o do anime. Se deixasse o Rashad do anime um pouquinho mais impulsivo, mas não tanto quanto o do próprio mangá. E outra coisa desperdiçada que poderia ser bem desenvolvida seria o fato desses dois Beyblades em específico serem muito parecidos. Encarar de cara Dynamite Perfect Gear e Greatest Rafael, você só vê mais diferenças do que semelhanças, mas calma. Já começa que é um bicho de olho azul e outro bicho de olho verde, né? E geralmente a rivalidade boa já tem essas cores aí nos olhos dos bichos, né Valkyrie e Spriggan? Mas o negócio é que apesar de estar literalmente diferenciado entre preto no branco, esses bichos são praticamente a mesma silhueta. Para olhar o Rafael de lado é ver um layer um tanto quanto grosso com um disco largo, que tem uma altura, né, esse relevozinho, essa altura, junto de um driver que tem uma certa estrutura feita para poder raspar e continuar de pé de certo ponto, até certo ponto. Mas olhar o Dynamite Battle Perfect Gear é literalmente a mesma coisa. Um layer grosso com um disco expansivo, também com esse caninho aqui no meio, né, diferenciação de altura. E ainda por cima um driver com uma estrutura feita para raspar e continuar em pé até certo ponto, cara. Perceba o quanto eles são iguais e ao mesmo tempo são tão diferentes. Desenvolver o fato de que os rivais da temporada literalmente têm a mesma silhueta seria algo sinceramente muito interessante. Já que eles chegaram praticamente no mesmo lugar por caminhos tão distintos, mas ao mesmo tempo tão iguais. E a batalha como um todo do Rafael contra o Dynamite Battle, que no caso seria equivalente ao Savior Valkyrie do Rashad contra o Dynamite Battle, é muito melhor. Tendo todo um desenvolvimento e é uma questão de o Bell não se aceitar e ter que usar aquele tal lado demoníaco que ele usou contra o Louie. Que contra o Louie funcionou, mas contra o Rashad não. E a construção da cena como um todo também, colocando o Rashad subindo a cabeça, essa parada dele querer ser um herói. Junto também com o rolê dele querer ser melhor do que o Valt, ou então até mesmo ser o Valt. Faz uma baita construção pro personagem dele como um todo. Outra coisa que eu acho melhor em relação ao mangá é por causa que o Rafael veio primeiro do que o Dangerous, velho. Até porque uma Savior não ia ganhar desse bicho perfecto nem a pau e faz muito mais sentido o Rashad fazer o Bell querer ir mais além do que o Bell querer fazer o Rashad ir mais além. No mangá, ou depois disso, o Bell fica muito triste e eu gosto como ele fica triste tão genuinamente. Mas o ruim é que é uma recuperação muito rápida no mangá. De uma página pra outra, up, ele já tá de bola. Agora no anime não. O anime, o Bell fica um episódio inteiro. Um episódio inteiro. Sem lutar, sem batalhar, sem motivação alguma. E pasme, isso dá personalidade e humanidade pro personagem. Não que ele é um ser humano de papel 2D somente, que do dia pra noite pode ficar feliz ou triste. E no mangá, acaba que o vô do Bell utiliza o argumento de como o Bell ficou feliz quando ele fez o Dynamite Battle pela primeira vez e recomendou ele fazer isso de novo. Eu gostei, mas eu prefiro como eles utilizaram no anime de usar esse argumento lá pro final do anime e ficar mais bonitinho. Dangerous Battle deveria ter sido mais aproveitado e utilizado um combo semelhante ao do Divine Battle. Ok, vamos por partes. Porque eu sei que esse Bell é muito odiado, mas por mim ele é bem amado. Sobre a estrutura da Blade eu não vou nem me alongar não. Era só ter feito a porcaria de uma Savior 2.0 e pronto. Mas ferraram a Blade. Enfim, o Bell evoluiu o Battle e agora desenvolveu um novo estilo de luta pra ele. Sendo agora um bem maior, mais robusto e ainda por cima bem similar à porcaria da Savior Valkyrie. Mas que ainda assim tem suas diferenças e é até que interessante. E que ainda assim, utiliza das Gears pra poder chegar em um modo ainda melhor e mais poderoso. Sendo um estilo que é praticamente feito pra derrotar o Rafael, já que como ele é feito pra esmagar, ele realmente serve pra derrubar o Rafael. Entretanto, seria como eu mencionei, até que um pouco mais interessante se ele utilizasse um combo do Divine Bell. E melhor ainda seria se o Adventure fosse uma versão menor do Driver All Might e que depois o All Might viesse no Divine Bell. Apesar dos pesares, eu gosto bastante de como o Bell e o Rafael ficam diferentes. Ainda mais considerando o fato de que esse bicho evoluiu de uma Savior Valkyrie e encontrou esse estilo próprio de batalhar pra tentar ser melhor do que a Valkyrie. E esse camarada aqui encontrando jeito melhor pra se enfrentar o próprio Rafael em si. Entretanto, não me sai da cabeça o fato de como comentei que poderíamos ter continuado com a ideia do Bell e do Rafael terem uma silhueta similar um ao outro. Apesar do Bell com as gears aqui na Blade Danger ser mais grosso, ainda assim manteria aquele padrão de um layer grosso com um disco alargado e a ponta com um pratinho assim. E sinceramente, isso deixaria o Divine Bell até bem mais único com um combo desses, cara. Imagina, o booster do Divine Bell vim com esse All Mightzão, um driver novão pra ele, de fato. E antes que reclamem, deu pensar que o Danger deveria vir com um combo similar ao que ele já vinha antes. Irmão, Hyperion e Ares vieram com o mesmo driver só que com uma pontinha extra ali de ferro pra poder colocar e ainda desce, tá? Ou seja, não faria diferença alguma. Por mim, poderiam ter tacado o Nexus de novo mesmo, já que é um disco até consideravelmente bom. Poderiam ter feito o driver melhor ainda, uma Adventure, só que numa versão boa mesmo, ao invés daquelas presilhinhas de borracha ali que ficava subindo e descendo. E que fizessem, por exemplo, essa customização minha aqui, né? Que tem essa ponta mais grossa pra ele poder acelerar mais. e fizessem não só a porcaria da Blade Dangerous bater de verdade, mas também essa Gear F aqui, que é uma desgrama, que essa merda só ia utilizar pra combo de resistência. Botasse uma parede de borracha aqui pra poder matar. Botasse um gancho de borracha. Eu queria ver essa bosta só utilizada pra equalização. Eu queria ver. Sem falar que ele ainda manteria a mecânica de overdrive que ele já tem no próprio core dele, que é de lançar forte e aparecer o stopperzinho bem aqui nele. Coisa que o próprio Rafael também tem e aumentaria ainda mais a questão de semelhanças e diferenças entre esses dois cabeçudos aqui. Então pra mim, o ideal seria mais ou menos assim. Dynamite, que teria que ter seus negocinhos aqui a mais na Blade, pra poder bater mais com o Nexus e o Venture, com a pontinha também um pouquinho mais grossa, como eu comentei. A Dangerous, em vez de Wall Might, ela viria com o Nexus e com o Adventure, com também os parâmetros que eu comentei de ser uma ponta mais larga, poder ter uma aceleração melhor e ainda por cima ter impactos melhores também com essa merda dessa Blade. E em BU, já que é pra ser tipo um negócio de luxo, umas paradas aí com mais coisa, e eles poderiam tocar os aralhos e poderiam fazer o Wall Might aí sim vir na Divine Battle, que seria bem melhor e mais interessante. E sim, Takara Tomy que se vire pra atacar a VS Gear nesse negócio, porque nele sim, provavelmente ela seria boa, né? Porque no Advent, ela é uma merda. E apesar de que até com o próprio Wall Might dá pra gente ter isso, o melhor modo do Wall Might não é com esse disco no modo low, é no modo high. E também, ele é muito gordo e não fica aquela semelhança na cara, tá ligado? Então realmente, por mim, poderia ser o Wall Might no Divine, né? Mas infelizmente, como sabemos, as coisas não foram assim, entretanto, eu gosto da família Wall Might e como ela gosta de tentar ao menos ser perfeita. A luta final do Bell e do Rashad no mangá também é relativamente melhor, com o Rashad despirocando e querendo quebrar o Bell ali mesmo. Ele acaba quebrando todas as gears dele, exceto a Ellie, porque é uma armor, então eles não desmontaram o mesmo negócio, mas aí o Bell consegue um smash cabuloso e é Claude Rafael. Também tendo conseguido isso graças ao Bassara, porque o medo que o Bell tinha na última batalha foi de que se ele perdesse, ele perdesse os amigos e de que o povo não gostasse de quem ele é, não gostasse do Bell da Zora ou então do Bell da Ico Putem, o Rei Demônio, sendo também um dos motivos para aquela raiva que ele tinha e o modo do caminho do demônio e tal, que poderia sim diretamente ter mencionado pelo Louie para daí o Bell descobrir sozinho e aí ele perceber que ele não precisa disso, ele é o Bell, ele é o Rei Demônio e ele não precisa ser um mauzão para a galera gostar dele, ele só precisa ser legal. O que é até legal essa jornada de aceitação para ele, até por causa que o moleque estava literalmente numa caverna. Um pivete de 10 anos, travesso pra caceta e que não tem ninguém para brincar a não ser o próprio peão e atasar na vida dos outros, pensa na vida solitária. desenvolvimento e desbalanceamento nos personagens. Valt tem um tempo de estela absurdo em comparação com o mangá. No mangá aparecendo de vez em quando e no anime aparecendo praticamente em todos os episódios. Ao ponto do Valkyrie quebrar para o Rashad, aí o Valt ir lá, evoluir ele para Ultimate Valkyrie rolar mais desenvolvimento de personagem entre esses dois. O aquecimento da Ultimate Valkyrie contra o Astral Esprigan é muito bom, poderia ter um pouco mais de emoção, mas é relativamente bem legal. E depois desse ponto eu poderia seguir a história de três formas. Uma seria o Valt depois que o Bell batalhasse com o Rashad pela última vez, enfrentasse o Rashad para mostrar para ele como que ele estava lutando errado. A mais interessante na minha opinião seria o Valt ir atrás do Rashad antes de tal batalha acontecer entre o Bell e o Rashad, o que aí ele conseguiria destabilizar o Rashad bastante e deixar ele pensativo. Mas ainda pelo fato de que ele já estaria com essa questão de querer ser um herói ou então querer ser superior ao Valt e ainda ter quebrado o Valkyrie. Ou então a mais pacífica que seria depois de ter terminado o aquecimento com o Esprigan ou o Valt apontar para a tela e falar para o Rashad que esse sim é que é um verdadeiro jeito de se batalhar. Mandando essa indireta mais direta de todos para ele. E olha que esses dois tem muita batalha e muito desenvolvimento no anime. Confesso que eu gostei bastante do desenvolvimento de Valt e Rashad mas eles batalham demais. Sendo que três ou até mesmo no máximo as quatro batalhas já seriam o suficiente para desenvolver esses dois camaradas e deixar o Bell e o Rashad resolver o resto. E isso até prejudica um dos personagens exclusivos do anime o próprio fenômeno Pain. O personagem com as melhores expressões faciais da obra. Um personagem que sim tinha passado com o Rashad que poderia ser muito melhor aprofundado mas teve um arco de literais três, quatro episódios só enfrentando o Valt o Bell duas vezes e o Rashad no final. Tendo um Beyblade que no final só foi mais um tapa-buraco sendo que ele poderia ter sido muito mais interessante e que ainda por cima só serviu de escada para o Bell utilizar todas as gears contra ele para depois ir contra o Raphael. Não desvenecendo nem nada o garoto maravilha mas seria muito mais interessante ver esse cara junto do Rashad e do Bell nas finais ali do que ver o Valkyrie ali. Porque não deixar espaço para os personagens novos brilharem é o mesmo que fanboy de Metal Fight falando que lá era melhor ficar pagando o pau e mamando nas tetas da nostalgia. Por outro lado nós temos um baita desenvolvimento pela parte da Ilia sendo que no mangá ela não tem nada e no anime ela tem coisa até demais tendo uma batalha vencida cabulosamente pela pura estratégia. E parando para analisar o Rashad tentando acabar com o Bell e vice-versa aí vem o Hanzo distraído com o Bassara só ia sobre ela na arena mesmo não tinha muito o que fazer. Agora botasse esse magma e foi de Contra um Bell na raça para tu ver esse bicho não ia ganhar mas seria interessante ela ganhar no Bell do diálogo. Pensa comigo é um guri de 10 anos travessa o pacaceta e que gostaria muito de espionar o Bey de uma lenda. Por que não? não é mesmo? E como eu disse ela tem praticamente desenvolvimento inteiro de personagem não só com o Bell nesse quesito dela querer espionar e ver o Guilty analisar ele para depois enfrentar ele como também com o próprio Rashad também sendo uma das membras do BC Sol. Além de ser quem faz o Rashad ter um choque de lucidez e perceber maluco você não é o Valt colega e faz o Rafael. Enquanto no mangá ela tem dois balões de fala só para dizer que o jeito que o Rashad batalha é extremo demais. A trajetória do Bachara também é interessante de como ele foi atrás do sonho dele de ir para o BC Sol e ao mesmo tempo como ele percebeu que foi arrogante com o Bell e decidiu se desculpar com ele futuramente. No anime essa construção é até melhor porque quando o Bassara evolui o Solomon para o War Bahamoth ele ganha do Bell agora no mangá não ele evolui para o Bahamoth e perde igual. e fica muito nessa constante de personagens terem desenvolvimento outros terem cortado e... é meu pai é isso então teria que ter um equilíbrio muito maior nessa questão de personagens que tem o desenvolvimento personagens que não tem um aprofundamento melhor na narrativa e tal mas eu acho difícil fazer isso com um anime de peão né porque infelizmente é assim que eles pensam deve ser. O Bellyall fala muito mais do anime em relação ao mangá e isso é ótimo. O Bellyall é facilmente o avatar mais expressivo e que mais conversa de toda a saga Burst facilmente passando até mesmo o Achilles com o Aiga e até mesmo o Dran com o Dragon. As interações que o Bellyall tem junto com o Bellyall sendo aconselhando até mesmo brincando são um dos pontos mais altos dessa temporada sem sombra de dúvida deixando ele muito mais legal como personagem e algo mais palpável do que simplesmente um bicho que está dentro de um peão. A cena da ressurreição dele como Dangerous Bellyall no anime é bem interessante tanto pelo contexto quanto como a animação trabalha e ouso dizer que ele é até mais gostável do que o próprio Bellyall a não ser que você seja chato pra cacete e não goste nem do Bellyall. As cenas das aberturas mostram muito que esses dois caras são realmente parceiros de batalha tanto nas cenas em que o Bellyall tá pegando carona pra voar junto com o Bellyall tanto em outras cenas que ele faz em pose pra esmagar adversários. E convenhamos que a ideia desse Wolverinezão com as asas de morcegão ficou muito pica facilmente um dos melhores avatares que já tivemos. E é isso. The Night White Battle realmente é uma temporada que tinha muito potencial melhor pra ser explorado poderiam ter sido melhores decisões entretanto tá aí aconteceu eu gostei e vai ficar marcado aí. E a propósito foi uma boa ideia eles terem guardado esse final aqui pra colocar em Quad Strike. Eu gostei de fazer esse vídeo bastante e compartilhar com vocês algumas mudanças que eu faria a respeito de The Night White Battle ou até mesmo a questão dos bays e algumas narrativas. E vocês? Como é que vocês fariam a The Night White Battle de vocês? Fiquei curioso agora. Se vocês querem comentar nos comentários aí podem falar. E a propósito isso aqui é um aquecimento pro vídeo de Quad Strike da zoeira então me aguardem. Mas dito isso eu vou ficando por aqui e até mais!